A Ui do Logos é uma empresa super inovadora, gente. É o maior site de design gráfico para microempresas do Brasil. Na Ui do Logos, é o cliente que manda em tudo. Quanto vai investir para criar o material de marketing, para ver a empresa crescer e ter muito sucesso, o jeito que ele vai querer a logomarca da empresa, e ainda, quanto o cliente quer pagar pelo serviço. Essa empresa é demais, já são mais de 40 mil clientes atendidos, pessoal. E olha só que legal, vocês estão vendo aquelas camisetas ali, é escrito face a face? Olha lá, tá vendo? Essa é a nova logomarca do grupo de vocês, tá aí, ó. O pessoal da Ui do Logos criou para vocês, e eu quero agradecer de coração ao pessoal, olha. Muito obrigado, Ui do Logos, todo mundo, todo mundo, todo mundo por essa parceria com o nosso programa. Um beijo para vocês, vocês vão mudar a vida deles de verdade, esses 20 mil vão ajudar demais. Vão ou não vão? Nós vamos dar entrada na nossa casa. Vão? Aí que beleza, aí, aí.